Se a vida fosse forte como a gente quer Se no futuro a gente pudesse perder Eu erraria agora pra um bom café Sentado com o amigo da em frente à TV Eu olharia as aves como um colher Daria um abraço apertado em minha favor Diria eu te amo e que nunca pensei Talvez é o que o universo me espera de nós Eu quero ser curada e ajudar curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero ir trabalhar até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me cantou Que eu esteja todo dia como geração De corso, páscoa e de caixinha Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em minha favor Diria eu te amo e nunca pensei Talvez é o que o universo me espera de nós Eu quero ser curada e ajudar curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu faço pra mim Fazer o que eu faço pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me cantou Que eu esteja todo dia como geração De corso, páscoa e de caixinha Que eu esteja todo dia como geração De corso, páscoa e de caixinha Fundo tempo julho ikutas, páscoa e de caixinha E de caixinha E de caixinha E de caixinha E a vida, ainda foi de fra magnífica De dia Amém